Eu faço parte deste povo E tenho orgulho de fazer parte deste povo Que é o povo mais feliz da terra Este é o povo mais feliz da terra, não é? Não adianta levantar contra os fugidos Este é com os fugidos, é brincar com o povo E este é com quem surgiu, não é brincadeira Quem tocar no grande sentido faz a cara da poeira Não adianta levantar contra os fugidos Este é com os fugidos, é brincar com o povo E levantar contra o povo de Deus Pode ter uma merda, uma festa toda a verdadeira Se a luz de trás perseguia os fugidos Era um homem atrevido, veja só o que aconteceu No caminho de Damasco, ele trazia pra ter meu povo de Deus E de repente algo então aconteceu Jesus de Tafários começou a lhe perguntar Salve, salve, porque você lhe persegue? Ele bateu a cabeça dele Não adianta levantar contra os fugidos, é brincar com o povo Quem mexer com o grande sentido não é brincadeira Quem tocar no grande sentido vai com a cara da poeira Não adianta levantar contra os fugidos Este é com os fugidos, é brincar com o povo E levantar contra o povo de Deus Pode ter uma merda, uma festa toda a verdadeira Israel estava sendo humilhado pelo gigante malvado E Davi apareceu e perguntou quem é este circuncido Pra tocar no povo de Deus e adotar o Deus do céu Porém Davi chamou ele pra matar E o Deus que nunca falha, porém ele se põe de pé Davi jogou a pedra e o gigante ele feriu E então ele caiu O que aconteceu? Foi com a cara da poeira Não adianta levantar contra os fugidos, é brincar com o povo Quem mexer com o grande sentido não é brincadeira E quem tocar no grande sentido vai, e vai, e vai, e vai, e vai Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão O grande sentido vai ficar com o povo Adore assim, olha aí Vai adorando o grande sentido Adore, 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 adore Adore a ele, adore a ele, adore a ele aqui nesta noite Glória a Deus! Aleluia! Fala que mandou chamar Falaão Para amaldiçoar o povo que Deus escolheu Ele abordou, o argumento foi andando No caminho foi pensando, não queria falar Subiu ao monte, abriu a sua boca Foi pra amaldiçoar, mas não amaldiçoou Ele dizia, não posso amaldiçoar esse povo Esse povo, o gilistar Foi Deus que consagrou Chegou o gil, você é brincar com o povo Quem mexer com o grande sentido não é brincadeira E quem tocar no grande sentido vai com a cara da poeira Não adianta levantar com todos os giros Que chegou os giros a brincar com o povo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer na minha mão Que essa palavra é verdadeiro Não adianta levantar com todos os giros Que chegou os giros a brincar com o povo Quem mexer com o grande sentido não é brincadeira E quem tocar no grande sentido vai com a cara da poeira Não adianta levantar com todos os giros Que chegou os giros a brincar com o povo Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer na minha mão Que essa palavra é verdadeira Quem levantar contra o povo de Deus Pode crer na minha mão E o quê? Que essa palavra é verdadeira Quando os creques é verdadeiro A paz é o Senhor bem forte A paz é o Senhor bem forte Amém